There's money around, it's the shit that I can't turn down, I can't turn down, we too loud but I can't turn down, I can't turn down, way too high but I can't turn down E ora, boas pessoal, daqui falo o Leandro e sejam bem vindos a mais um vídeo Antes de começar a falar acerca do vídeo, vai ser mais informativo Eu peço desculpa eu estar a falar muito baixo, mas os meus pais estão a dormir, já é quase uma da manhã A quinta vez que eu estou tendo a gravar isto, mas vamos lá Vamos tentar escolher uns 100 likes, já é o forte apoio que vocês deixaram em todos os vídeos Em praticamente todos os vídeos agora temos chegado aos 100 likes Este aqui não vai ser o diferente deles todos, ok malta? 100 likes é a nossa meta, no mínimo, bora lá, vocês conseguem, tem uma semana Ok, eu vou meter aí no fundo a sepirar de live stream, mas o objetivo deste vídeo não era falar Cerca disso, era para falar acerca do especial 1000 subs, ok? É assim, vou estar aí a passar 3 imagens, são 3 imagens do meu setup atual Eu hoje, no dia 24 do 6, fui encomendar a besta, sim malta, encomendar a besta Eu já falo dela E fui buscar a secretária, para quem viu o unboxing da cadeira Alpha Gamer Viu que eu tinha duas mesas amarelas e agora tenho uma secretária gigante De 2 metros, malta, branca E é assim, vocês estão a ver as imagens, nem acho eu, estou a passar as imagens Mas vocês querem setup isso agora nos 1000 subs, porque o PC ainda vai demorar a vir, malta É assim, futuramente eu vou fazer vídeo do setup na descontra Mas pá, assim, ou vocês esperam tipo 2 semanas, esperam e chega a besta E eu faço vídeo setup lá do especial 1000 subs atrasado, super atrasado Ou, então eu faço o especial 1000 subs agora, do vídeo setup que eu estou liso atualmente E depois, talvez quando chegar aos 2000 subs eu faço o vídeo setup aí, já deve ter a besta Ok, malta? Era isso, que eu queria saber nos comentários E outra coisa, vai estar aí na descrição Um show poll, é tipo para vocês escolherem lá os jogos que depois vocês querem ver futuramente no canal Vai ser diferente de todos os youtubers, ok, malta? Isso posso lhes prometer, eu já tenho aqui umas ideias Já apontei as ideias, malta E assim, vai ser vídeos super editados Só os, tipo, vídeos editados tipo do Ante, Dark Frame Não é tipo, vídeos de meia hora, ok, malta? São vídeos de 5 a 15 minutos E de super editados, divertidos É isso que a malta quer, ok, malta? É isso que vocês querem que eu saia, ok? Portanto, não se esqueçam Na descrição vai estar o link Vocês vão lá escolher o jogo que vocês querem ver mais no canal Que eu vou ter que começar a dar as jogos Depois vão deixar o vosso like E vão comentar aí se querem que eu espere Até eu vir a besta e fazer vídeo setup Ou então faço um vídeo setup agora Como a coisa atual E puse atualmente nos 2000 subs Que eu acho que ainda não demora muito Tem que demora o quê? Um mês a chegar aos 2000 subs? Nem isso Que eu faço um vídeo aí de setup já com a besta, ok, malta? Eu espero que tenham gostado do vídeo Espero que ou se tenham gostado aí Do layout do Eats Um forte apoio aí E sem likes, malta Daqui o Goliandro e Fui! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.